Música Olá pessoal do Youtube Na videoaula de hoje a gente vai dar segmento A época de Natal Que está chegando já Semana passada a gente ensinou a fazer Aquela caixa de presente Em balões dourados Hoje eu vou estar ensinando a fazer Também caixa de presente Porém essa coluna Você pode fazer nessa altura Como eu fiz, essa mini coluna Ou você pode fazer maior Você pode fazer de um metro e meio, de dois metros Enfim, do tamanho que você quiser Tá bom? Se vocês querem aprender a fazer essa coluna De caixa de presente Aguardem aí Então pessoal, para fazer essa mini Coluna de presentes A gente vai estar utilizando O caninho Desmontável Que vocês já conhecem Que eu já mostrei no canal várias vezes Aqui eu estou usando dois caninhos Cada caninho tem meio metro Então aqui eu tenho um metrinho De altura A base Que a gente enche de água Aqui eu não vou colocar nenhuma sainha Para poder não dificultar Para vocês enxergarem Porque vai dar um contraste legal Do branco Com o preto Mas quando vocês forem fazer Pensa sempre Nos detalhes Então é bom colocar uma sainha Para tampar Tá? A gente vai estar Precisando de Oito Balões De 260 Eu estou utilizando O branco Você pode utilizar A cor que você quiser Tá? E aqui eu vou estar fazendo Três caixas diferentes Tá? Eu vou estar fazendo Laranja Azul E amarelo Sempre De cada cor Dois clúster Inflados A 7,5 E um clúster De cada cor Inflado A 3,5 Tá? Como que a gente vai começar? Eu vou começar Aqui eu já fiz Um clúster De balões De 60 Na videoaula Da semana passada Eu ensinei Tá? Eu vou encaixar ele aqui Não precisa nem transpassar Nem nada Eu vou encaixar Para poder facilitar Logo O nosso trabalho Tá? Aqui eu vou pegar O primeiro Clúster Vou encaixar De maneira Que fique Assim Ó No meio Tá bom? Tira Isso aqui Esse processo Que vocês já conhecem Já De cor salteado Né? Pego aqui O outro O pequeno Encaixo Encaixo aqui Giro Encaixei O grande 7,5 7,5 3,5 7,5 Encaixei Encaixei Aqui O que que eu vou fazer Agora Eu vou pegar Puxar aqui Vou Demarcar o meio Muito parecido Muito parecido com a onda Da semana passada Puxo aqui Demarco o meio Giro Giro Deixo aqui O lado de lá A mesma coisa Tá? E aqui A mesma coisa Aqui Gente Ó Vocês vão girar Todos eles E vai deixar aqui Quietinho Tá? Por que? Agora a gente vai encaixar O azul E vocês vão Encontrar ele Pra baixo Tá? Encaixou Aí que vocês já Determinam Onde que vai ficar Cada balão 260 Tá? Aqui a gente vai encaixar Casando Tá vendo? Encaixou aqui E empurra bem Pra você empurrar Esse 260 Lá pra baixo Tá? Senão o seu acabamento Não vai ficar bonito Gira Girou Empurrou O pequeno Encaixou Girou Girou Isso aqui é todo Aquele processo Que vocês já conhecem Né? Encaixou Pressionou E girou Aqui A gente vai Finalizar ele Tá? Vai pegar A sobrinha De um Com o outro Vai amarrar Amarrou Sobrinha De um Com o outro Amarrou Tá vendo? Não precisa nem Pra espaçar não Aí Agora O que que a gente vai fazer? Vai encaixar A última cor No meu caso Que é amarelo Peguei aqui Encaixei Você não precisa Já deixar O cluster Do balão 260 Já encaixadinho Tá? Você pode encaixar Depois Gente Não se preocupa De tá bagunçado Depois a gente Arruma Sempre Toda decoração De balão Você tem que fazer O acabamento Depois Isso é importantíssimo Inclusive Quando vocês Estiverem trabalhando Tem clientes Que gostam De ficar olhando Você Sempre fala isso Olha senhor Ou senhora A gente tá montando Depois A gente faz o acabamento Tá? Pego aqui Na última cor Encaixo No espaço E boto O último cluster Pego aqui Girou Agora O que a gente vai fazer? Eu já deixei aqui Dois duplês Né? Eu não preciso Tão espaço Eu deixei assim Pra poder facilitar E mostrar Uma outra forma De fazer Você pode encaixar Assim Depois De pronto Se você achar Mais fácil Assim Pode fazer assim Até em todos eles Tá? Ou achar mais fácil Do jeito que eu fiz Na primeira Ah Kelly É Eu achei Difícil Essa girada Aqui no meio Então o que você faz? Só que você vai gastar Mais quatro balões Canudos só É só você pegar Fez Transpassou Corta Sobre E a barra Não tem problema E faz esse processo Que eu tô fazendo aqui No segundo No terceiro Você faz de novo Tá bom? Isso aí é importante Você ter firmeza E segurança Pra trabalhar Isso é importantíssimo Tá? Aqui você vai fazer O processo Igualzinho A gente fez Lá no primeiro E na videoaula Passada Também Né? Girou Pega aqui Gira Quem não assistiu A videoaula Da semana passada Dá uma olhadinha lá Eu explico direitinho Como é que faz A caixa de proteínse E é bem parecido Com isso daqui Tá? Se pra caso Ficar alguma dúvida Lá na semana passada Eu falei De pegar o gargalo De baixo Eu vou fazer isso de novo Porque eu não gosto Isso aqui alto Eu gosto dele bem justinho Você pega o gargalo Daqui ó Vem aqui Empurra Encaixa Espaça E solta lá Pra baixo Acabamento Você sempre tem que esconder Jogando pra baixo Tá gente? Aí aqui Você vai pegar Um com o outro Amarra Um com o outro E amarra E agora a gente vai Descer Ó Deixa eu girar Pra vocês Pra quem não assistiu A semana passada Desceu Girou Viu? O lado de cá Agora Deixa eu girar Pra vocês verem De novo Acho que assim Tá de frente Fica melhor Ó Pegou Desceu Desceu Aí agora É importantíssimo Você chegar de longe E ir olhando Aonde precisa Ó Mexeu Porque toda vez Que a gente trabalha Com balão Acaba mexendo Um pouquinho Com ele Você vai fazer o seguinte Você vai deixar assim Ó Na sua decoração Na diagonal Por quê? Pra poder ver Que essa caixa Tá virada pra lá Essa tá virada pra cá E essa tá virada pra lá Então você não vai botar ela assim Porque senão Não vai dar o efeito bonito Esse daqui É pra você deixar assim Na diagonal A frente dela Vai ser isso daqui Tá bom? Então pessoal A videoaula de hoje Foi essa Tá? Lembrando novamente Que eu já falei Eu fiz dessa altura Porém você pode fazer Da altura que você quiser Só você colocar Mais caninhos E vai aumentar A quantidade De presentes Né? A cor você pode variar De acordo com A temática Ou de acordo com O pedido do cliente Ou o seu pedido Se eu for fazer Na sua casa O seu gosto Né? O pedido da sua filha Do seu filho Tá bom gente? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa videoaula Se vocês gostaram Deixe seu like aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso é muito importante gente Porque toda vez Que a gente lançar A videoaula nova Chega notificação Pra vocês Tá bom? Um beijão E até a próxima E até a próxima